Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com a nossa série de Pokémon Heart Gold aqui no canal E eu queria começar esse vídeo mandando salve pra todos os membros, valeu a todos os membros aí que contribuem Pra tá ajudando o canal sempre a tá crescendo, brigadão mesmo aí galera pela força E galera é o seguinte, treinei todo mundo aqui, inclusive, treinei todo mundo pro nível 30 Inclusive, o nosso querido a Flaff evoluiu no Anfaros, cara, olha só que massa, mano É, eu tinha esquecido que ele evoluiu no LV30, senão eu tinha deixado pra evoluir ele em vídeo, tá ligado? Mas, beleza Então galera, ele evoluiu no Anfaros e olha só o que aconteceu Ele aprendeu o Thunder Punch, cara, que é um ataque excelente Mas não pro Anfaros, porque ele é SP ataque e o Thunder Punch é golpe físico Que coisa maravilhosa, né? Então, por enquanto, o meu ataque mais forte ainda é o Thunder Shock, tá ligado? Porque o meu ataque especial tá em 79 do Anfaros e o ataque tá em 56 Então, o Thunder Punch tá aqui, mas logo logo vai sair, tá? Primeira oportunidade que eu tiver pra colocar um ataque mais foda elétrico, eu vou tirar Infelizmente, né? Outra coisa que aconteceu também A nossa querida Vacosa, ela aprendeu o Zen Headbutt, cara Que é um ataque foda pra caramba pra colocar na vaca, velho Porque é o seguinte, o Zen Headbutt é um ataque psíquico Só que ele é físico, ele não é SP ataque, ele é físico Ele é ataque físico, olha só Como que tá essa coisa linda, essa vaca, velho Essa vaca tá me dando orgulho demais, cara É o Pokémon mais foda que eu já treinei, não é possível É, esse Rollout aqui, eu quero tirar ele O próximo ataque bom que eu aprendi da Milk Tank, o Rollout vai sair, tá? Porque assim, o Rollout, ele é um ataque legalzinho, mas Esse negócio de ficar atacando 5 vezes sem parar, eu não gosto muito não, tá ligado? Agora o Zen Headbutt vai ficar com ela até o infinito e além, cara É isso aí, próximo ataque é o que eu tiro o Rollout, tá? Então vamos lá, eu tirei o Stomp dela Outra coisa que aconteceu também O Sighter, ele aprendeu... Ele não aprendeu, na verdade, eu não aprendi É o Slash, que é aquele ataque que dá 70 de ataque físico Acabou que eu não aprendi É, eu não tirei o Furcutter, não tive coragem Mas o próximo ataque bom que ele aprender, eu vou tirar o Furcutter, tá? Eu vou deixar só o Turn mesmo O Turn já tá bom E acho que foi só isso que aconteceu Não treinei o Sudowoodle, porque não é um lugar bom pra treinar ele E não treinei o nosso querido Slowpoke Apesar de ser um lugar bom pra treinar ele, por conta dos... É... Dos Tentacu, né? Que eles são venenosos Mas eu não treinei, tive preguiça, cara, de treinar o Slowpoke É foda Mas enfim, galera, vamos fazer aqui as coisas que eu tenho pra fazer Essa cidade aqui a gente tem pouca coisa pra fazer, cara É só o ginásio e o remédio lá da mulher Ah, sim, tem um Pokémon também que a gente pega Peraí, deixa eu fazer o seguinte É... Deixa eu entrar no PC aqui do Bill Deixa eu tirar um Pokémon do meu time, tá? Que eu vou pegar outro Opa Ah, já dei spoiler ali, velho Peguei Continua a operação? Não, sai, sai, sai Já dei spoiler, cara, do Pokémon que eu peguei, mano É, de boa Deixa eu tirar o Pokémon aqui Não, cara Qual o meu problema, velho? Eu baquei o pessoal errado duas vezes Deixar Pokémon, cara, né? Retirar não Retirar é pra... É porque assim, na minha cabeça retirar era pra retirar do... Da minha bag aqui, mas não Retirar é retirar da caixa aí Do PC, beleza Tá, vamos lá Deixa eu deixar o Pokémon aqui Que eu vou precisar de um espaço, tá? E agora eu deixei em retirar Pokémon Que eu quero mostrar pra vocês O bichão que eu achei, cara Que é o Mantine, tá? O Mantine Ele é um Pokémon bem interessante Eu peguei dois aqui Um nível 16 e um nível 22 Mas... Ele é um Pokémon que eu não pretendo treinar, tá? Até porque... Eu prefiro bem mais o Gerardus Sinceramente Porque assim, o... O Mantine Ele... Aprende ataques de vento É... Acho que ele aprende wing attack Eu acho alguma coisa assim Só que... Ele não aprende o fly Essa que é o foda Ele não aprende o fly, cara É isso aí Esse que é o foda desse Pokémon, mano Eu dei uma olhada lá no... Na wiki As únicas HM que ele aprende é o dive O surf e o... E o waterfall Então ele não aprende o dive Então... Então acabou que eu não vou treinar esse bicho não, véi Até me interessei por ele, assim Mas depois que eu vi que ele não aprende o fly O fly Já me deu um desânimo Então deixa ele aí, cara Deixa ele aí Deixa eu pegar de volta aqui Ah, não Eu preciso do espaço pra pegar o Pokémon aqui de graça na cidade Bom, pessoal É o seguinte Aqui nessa cidade tem um Pokémon De graça Só que ele é o Pokémon mais beitado que existe, cara É um Pokémon pura defesa É um Pokémon simplesmente pra dar status Acho que é aqui, né? Nessa casa Não, isso aqui é pra pegar o remédio Tá, vamos pegar o remédio logo Como? Quero medicamento Parece que tem os Pokémons também Qual o problema? Hum, o Pokémon do farol está enfermo? Entendido Isso deve ajudá-lo Tá, ganha a poção secreta Beleza Ah, deixa eu colocar a poção secreta Pronto Essa é a poção pra gente ajudar o O Anfaros lá no negócio Agora deixa eu ver onde é que pega o Pokémon Que eu tô ligado aqui nessa cidade Acho que é com esse cara, né? Estou alucinando Vi um garoto da tua idade De cabelo longo e olhar penetrante E me obrigou a dar meus queridos Pokémons Ainda me falta um Mas o que faço se voltar? Parece forte Poderia cuidar do meu Pokémon durante um tempo? Sim Obrigado Cuide o bem O Ravestia recebeu o Pokémon do colecionador Tá, e esse Pokémon, galera Ele é muito louco, cara É o Shuki Shuki Eu acho que ele é da segunda geração Ele é da segunda geração Ele é um inseto rock Bug Bug rock E... Ele tem a defesa estupidamente Olha a defesa desse bicho, cara Sem de defesa Mano, acho que nem... Deixa eu ver aqui a vaca A vaca tem 69 O bicho tem quase o dobro da vaca, mano Que isso, cara Que absurdo Ninguém se compara em defesa Só o Sudowood A defesa física 71 E mesmo assim Ele ainda toma lutador, né Mas, assim Ele tem um ataque Extremamente... O ataque não A defesa é extremamente alta E a defesa especial Extremamente alta Só que o ataque dele é uma porcaria O ataque especial é uma porcaria E a velocidade é uma porcaria Esse pokémon é pura defesa É... E você usa ele basicamente Pra dar status, tá? Olha só Tem status aqui Encore Tem o Bide E tem o Constrição Não é um pokémon tão legal assim Mas, beleza Sim, qual o item que ele veio? Deixa eu dar uma olhada aqui Ele veio com um item Suco de fruta Tá, deixa eu tirar esse item dele Item... Tirar Receber o suco de fruta Beleza, beleza Então, fica aí o pokémonzinho aí De boa Eu vou fazer o seguinte Eu vou guardar ele na... No centro do pokémon E vou pegar meu de volta Meu Slowpoke Beleza, beleza, galera Então, deixa eu sair Depois eu dou uma olhada Como é que funciona A missãozinha desse cara Porque eu acho que depois A gente tem que entregar de volta Esse bicho dele Ah... Beleza Deixa eu deixar aqui Não sei bem Como é que funciona essa missão Tá, vamos deixar aqui na caixa 1 Deixa ele aí E agora eu vou pegar O nosso querido Slowpoke Aqui pra gente Enfrentar o ginásio Da cidade É isso aí Essa cidade Ela tem um ginásio De tipo lutador, galera Então... Vocês estão ligados, né? Que o Scyther Vai dar uma brincada aqui, né? Acho que o Scyther Vai solar mais uma vez O ginásio É isso aí, cara Bom, a Milky Tank Ela não é boa aqui Não é boa É... Deixa eu ver quem mais Deixa eu ver Como é que tá meu time aqui O Sudol dele Não é bom A vaca não é boa Amparos é normal Amparos é normal Assalto também é normal Slowpoke é bom Só que o Slowpoke Acabei não treinando Então, galera Vai ser Porradaria do Scyther Scyther vai dominar Esse ginásio, cara Vamos lá, Scyther Meu querido Por ele ser tipo lutador Por ele ser tipo voador, né? Ele tem wing attack Então vai dar pra gente solar Pokémons de lutador Tem fraqueza contra voadores Então vamos lá no ginásio Vamos entrar aqui Ah, é Peraí, peraí, peraí Antes de entrar Faltou o Suicune, cara Aqui no final Aqui no... Na parte de cima Tem uma ceninha do Suicune Olha só E aí, Suicune De boa Ele dá uma assustada ali De boa Começa a pular Feito um cacete E vai-se embora Aparece o melucão aí É o Zine Caraca, tu vai me peitar Na porrada, não é possível, cara Tu tá ficando é louco, cara Drauzi Nossa Nossa, que senhora Tá, vamos lá É, wing attack Podia ter metido também um... É, wing attack já... Já finalizou o brilho Nossa, não matou Ah, não Ui, que bagulho chato, cara Odeio Drauzi Drauzi desgraçada Tá, cara Eu vou meter o wing attack mesmo? É, fica só usando o wing attack Até acordar, mano Ai, cara Eu achava que eu tinha me livrado Desses pokémons de status, mano Que bagulho chato Nossa, dream hunter Caraca, meu irmão Ei, Scyther Acorda aí na moral Tá, dream hunter de novo Beleza Eu vou ter que usar o item Pra acordar o Scyther Eu acho que eu tenho que comprar mais Despertar, cara Tem que ter pelo menos uns 5 ali na mag Porque esse status de despertar é muito chato, cara O meu time Deixa eu trocar aqui Vai lá, Sudoudo O meu time, ele é Exclusivamente Porradeiro, cara É muito porradeiro Então esse status de sono Ele meio que prejudica demais, mano Electrode Low kick Rock throw Vamos meter um rock throw aqui Scream Vai diminuir minha defesa Defesa de Sudoudo Baixou muito Caraca A pedrada no bicho Caramba Tá nível 27 Agora que eu vi Tá, rock throw de novo Baixou minha defesa Mais uma vez Defesa de Sudoudo Baixou muito O engraçado é que Ataques elétricos É SP ataque, né Thunder Ai Uuuu 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 Quase matou Misericórdia Vamos lá, cara Vamos lá Deixa eu trocar aqui Eu não quero que o meu Sudoudozinho morra Vai lá, vaca Vai lá, vaca É emergência Emergência Chama-se pra vaca É isso aí Na emergência Chama-a-vaca Inimigo deu thunder Errou, boa Zenheadbutt Pra vocês verem Tá o thunder Não vai fazer muito efeito, né A vaca é Foda Porra Caraca, baby Que dano foi esse, baby Ataque falhou, cara Zenheadbutt Pô, um errando ataque Atrás do outro, velho Tá, beleza Electrode Foi pro saco Foi pra vala Agora vai enviar o raunted Ah, o raunted Vou ter que trocar, cara Se bem que eu tenho Zenheadbutt, né Não, fica aí, vaca Eu tenho Zenheadbutt, cara Raunted nível 25 Eu podia ter trocado pro Slowpoke Pra upar ele também, né Eita, Curse Ah, não Desgramado Falhou Não Minha querida Não falha, não Menluck Não vou poder trocar Beleza Eu acho que tu devia ter usado Menluck Depois Usado A maldição, né Mas beleza Pronto Matou Zenheadbutt Coisa linda Cara Coisa linda E teve um inscrito que falou Porra, a segunda habilidade Da Moon É você Bater em Fantasma Meu nobre Aí, ó Bater em Fantasma, meu irmão É isso aí Então é bem melhor mesmo A habilidade do Do Sebo, tá ligado? Da vaca Acho que começou a entender Por que seu ícone Se interessa por você De todas as formas Não penso Deixar de ir atrás dele Voltaremos a nos encontrar Tá bom Beleza, meu maluco Beleza Deixa eu voltar aqui pra baixo Deixa eu curar a galera Que agora eu vou pro Agora eu vou pro ginásio Sim, pessoal Ali do lado tem a É A entrada pra Safari Zone E como eu pensei A Safari Zone não é agora, tá Não é agora Vai demorar um pouquinho Pra gente ir Pra Safari Zone Mas tudo bem Um dia a gente vai Ver o que Pokémon Que tem lá depois O pessoal falou nos comentários Que tem muito Pokémon legal lá Dá uma olhada lá Talvez eu não Talvez eu troque algum Aqui do meu time, né Quem sabe Mas enfim Vamos lá É aqui, ó Nessa caverna aqui, ó Aí se você vir aqui Ele tá bloqueado, ó E essa senhora Ela fala que Tem um lugar perto aqui Chamado Safari Zone Lá tem Pokémon raros Ahn E ela fala que Espero que esteja pronto logo Porque ela quer ir também É isso aí Deixa eu ver aqui pra cima Aqui pra cima tem umas pedrinhas Uma casinha aqui Deixa eu entrar Então a senhorinha Beleza Mulher mergulhadora aí Bom, é basicamente é isso Tem essas pedras também Pra quebrar com Rock Smash Que dropa alguns Pokémons Grande Yoshi Tá bom, vamos lá Hitmonlee nível 27 Esse ginásio Como eu pensei Esse ginásio já tá nível bem mais alto E o próximo ginásio Que é da menininha lá Vai tá nível bem mais alto também Cara, vai tá nível Acho que ela chega a nível 35 O bicho mais forte dela E vai ser bem um desafio, né Porque eu vou ter que dar uma treinada Eu vou deixar todo mundo nível 30 E... Pelo menos 34 ali Pra... Pra não passar muita dificuldade Inclusive o Slowpoke, tá O Slowpoke eu quero deixar nível 34 E... Depois eu vou focar nele Pra ele pegar nível 37 logo E evoluir, cara Porque eu não aguento mais Esse Slowpoke, cara É muito ruim, mano Mano Curuca, velho O Slowpoke só fica bom Quando evolui, mano Eu tava dando uma olhada na wiki E o Slowpoke Quando ele evolui O SP ataque dele Fica bem mais alto Mas enquanto ele é um Slowpoke O bicho só tem ataque, cara E todos os ataques dele São SP ataque, mano Chega a dar agonia, cara Chega a dar agonia Então você fica na sofrência Até o nível 37 Dessa estética Dessa desgraça Mas beleza Vai dar tudo certo, tá Caraca, mané Tá, o Machoque Deixa eu trocar aqui É, cara Eu não tenho que trocar Não, a mão não é boa É, fica aí Fica aí, Scyther Fica aí Machoque nível 25 Caraca, que massa, mano O cara tinha um Hitmonlee, né O Hitmonlee eu acho muito maneiro, velho Quando eu jogo Quando eu jogava Foi como o FireRed Eu sempre treinava o Hitmonlee, cara Eu acho ele Muito da hora, cara Muito da hora Pokémon show Tá, vê se o Karateca aí Muito doido E ele bloqueia meu caminho, né Bloqueia Tá Eu já podia enfrentar o líder de ginásio Só de enfrentar um maluco Aquele primeiro lá Mas eu vou enfrentar todo mundo aqui Porque eu quero descer a porrada em geral aqui Nos lutadores suados Malucos Malucos da Copa 2077 Hitmonchan É o Hitmonchan Eu nunca gostei muito dele, cara Eu acho o estilo dele muito bizarro, mano Tá, vamos meter aqui o Wing Attack Eu acho o Hitmonchan muito bizarro Ele parece Ele parece que tá usando aquela roupa do Do Dragon Ball, né Dos saia jeans E o cara usou uma manhã com uma saia, velho Sei lá, acho meio bizarro Acho bizarro, acho bizarro Tá, beleza Derrotar aqui o maluco Deixa eu subir aqui E derrotar o outro maluco Beleza E o Scyther, né Tá regação geral, mano O Scyther é muito bom Esse Wing Attack aqui do Scyther é perfeito Olha o Monkey Eu adoro o Monkey, cara Firehead também Eu adorava treinar o Monkey No Firehead eu ficava muito em dúvida, cara Se treinar o Monkey Que vira o Premape, né Ou treinava o Hitmonlee, cara Cara Adoro Pokémon lutador, velho Inclusive na próxima série que eu fizer Vai ser meta treinar o lutador, tá É isso aí, cara Tem que treinar o lutador Premape Olha só o Premape Cara, adoro o Premape, mano Ele é muito maneiro Ah, a skinzinha dele tá meio pequenininha Acho ele meio pequeno, cara Essa skin dele Premape Ele parece o Capitão Caverna, né Aquele desenho antigo lá Mas beleza, beleza Derrotado aí o Premape E o Scyther tá doidão, mano Tá regaçando geral Meu querido Scyther Que é foda Que tem um ataque Imoralmente alto É, tinha só o Premapzinho Nível 33 Derrotado Agora só faltou o líder de ginásio, mano Vamos lá Agora vem pra cá, líder Vem pra cá, meu querido Que agora é com você, meu Obri Agora eu vou dar uma conversada Com o chefe de vocês Peraí, agora não Deixa só eu Recuperar meus Pokémon ali Que ninguém é de ferro, né Ninguém é de ferro, cara Ninguém é de ferro Vamos lá Os caras me ligando aí Shady Caraca, o Shady me ligando Caraca O cara é Shady, mano Pronto, tudo recuperado Bom, os trunfos que eu tenho Nesse ginásio São Scyther E o Slowpoke, né São os dois mais fortes ali Que eu posso usar nesse ginásio Mas o Slowpoke Não vai ajudar muito não, né Porque Fraco Mas beleza Mas beleza Então o Scyther Vai ser meu trunfo aqui E eu vou começar com o Scyther Eu vou começar com o Scyther Cara, eu sou maluco, velho Eu vou começar com o Scyther logo Quero ver se Eu quero fazer uma batalha Mano a mano com o Scyther Com esse cara, velho Tá, ele não tá ouvindo Por causa da correteza Eu tenho que Desativar aqui o botão Deixa eu ativar aqui Aí eu levanto o negocinho Muito legal A animaçãozinha Animaçãozinha 3D Pronto, e agora Liberamos o líder de ginásio Vamos lá enfrentar ele Uou Onde está a água da cachoeira Que estava caindo violentamente Sobre minha cabeça Você fechou a comporta? Como se atreve a interromper Meu treinamento? Vai ver o quão difícil que sou Medita Medito diariamente Debaixo desta cachoeira Que? Não vê a relação com os pokémons? Talvez tenha razão Está bem Prepare-se para lutar Cai pra dentro Meu filho Cai pra dentro É o Chuck Chuck Norris Chuck Norris Caraca Olha o buchinho de cerveja Premape Leader Chuck Envia Premape Caraca, já começou o primeiro Ó, nível 29, cara Caramba, já está nível bem alto Wing Attack Vamos ver se mata com Hit Ah, provavelmente não Ele deve ter uma defesa muito foda Matou com Hit, meu amigo Eu acho que não deve ser o pokémon Mais forte dele não, cara 900 de CP Coisa linda Eu acho que não deve ser um pokémon Mais forte dele, né Olha, 96 de ataque, cara Mano O Scyther tem O mesmo quantidade de HP É o mesmo quantidade de ataque dele What the fuck, cara Que isso? Que absurdo, mano Tá Poli... Uh, Poliwrat Caraca, mano Eu adoro esse pokémon também Eu não lembro como é que evolui ele pra Poliwrat, mano Eu não sei se tem que... Se é só por troca É por troca ou por... Pela pedra de água Não, acho que se você usar pedra de água Ele vira... Aquele sapinho verde, né Não, acho que aquele sapinho verde é por felicidade, né É happiness Ele... É, Poliwrat é o mais forte dele Caraca, mano Amando, velho O Scyther Uh, deu seu melhor golpe, Poliwrat Aposto que você não mata meu Scyther Caraca, meteu o surf Que isso, meu nobre Que isso, meu nobre Eu vim aqui com um poderoso ataque de vento E você vem com essa poderosa rajada de água Morra, Poliwrat Caraca, mano Não deu nem pro cheiro Será que tem mais algum? 1200 XP Maravilha Você venceu o líder Ah, eu perdi Tá, 3700 Show de bola Show de bola Que eu perdi? Como é possível? Está bem, você merece a insígnia da tempestade Recebi a insígnia da tempestade de Chucky A insígnia da tempestade te permite usar voar Para voltar para qualquer cidade Qualquer vila da cidade que já tinha visitado antes Então misto também TM01 TM01 é o... Muito bem Contém o punho certeiro Se atacam o teu Pokémon enquanto está usando, falhará Mas se completar o movimento, o cara usará um grave dano ao oponente Ah Caramba, que merda de TM Ai, ai Cadê essa TM? Ah, é o Focus Punch Ah, tá É... Gosto não do Focus Punch, velho Acho zoadão Mas enfim, vamos lá Vencemos aqui o Chucky E agora, rapaziada A gente vai... É isso aí A gente vai receber o Fly, mano É insígnia da... Da... Do ginásio de Orquídea Muito bem Toma este HM É de graça, cara HM02, o Fly Coloca HM02 Ensine voar até os Pokémons Em instante Poderá voar para qualquer lugar ao qual já tenha ido E é isso aí, cara Finalmente conseguimos o Fly, né Podemos voltar em qualquer cidade que a gente queira Agora vem a questão, cara Qual Pokémon que eu vou pegar para ensinar o Fly, mano É o seguinte Eu vou testar aqui um pouquinho Eu vou testar um pouquinho alguns Pokémons Deixa eu retirar aqui do meu time Pô, de novo, cara Retirar do time, não Caraca, mano Não é retirar do time, não É deixar Pokémon, cara Retirar é para retirar de dentro da bag Tá, por enquanto eu vou deixar o Slowpoke aqui Só por enquanto, tá E eu vou deixar também o nosso querido Sudowoodo Só por enquanto que eu vou pegar aqui dois voadores Na verdade eu não sei nem se tem mais, cara Se eu peguei algum voador Beleza, eu dou uma olhada aqui na caixa Deixa eu ver Tá bom Eu peguei o Hot Hot Vamos ver se ele sabe voar, né Sabe o Fly E peguei também Deixa eu ver Sim, tem esse Mountain aqui, né Deixa eu testar para ver se ele realmente não aprende o Fly, cara Porque eu olhei na Wiki Vai que a Wiki esteja malucona, né Mas eu acho que não É com certeza ele não aprendeu o Fly mesmo Tá, vamos lá Deixa eu... Tentar ensinar o Fly aqui para um desses bicho Beleza Espero que o Hot Hot aprenda, cara Se não aprender, ferrou, mano Se não aprender, ferrou, cara É, olha só Ele não é apto E o Hot Hot é apto Então, Hot 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 nível 2 E me dói no coração, cara Me dói Me dá uma dor Não ter um Pokémon de vento Tipo assim, um Pokémon de vento que aprenda o Fly, né Porque o Scyther não aprende o Fly, né Mas beleza Então vamos lá Deixa eu deixar o Pokémon Vou deixar o Mantine Não, esse Mantine ele não aprende o Fly, cara O Mantine, eu até cogitei treinar ele No meu time Se ele aprendesse o Fly, tá legal? Se ele fosse diferente do... Do Gyarados Mas como ele não aprende, então Vral, meu irmão Sai do time Pronto, agora deixa eu pegar o de volta aqui Eu vou pegar de volta o... Eu vou precisar do Slowpoke Do Slowpoke, né? Ahn, qual que é o outro? Sim, é o Sudowoodle O Sudowoodle eu não vou usar ele por enquanto, não Se bem que no próximo ginásio ele vai ser até bom Um pouquinho de nada, né? Porque ele não é muito eficaz contra o próximo ginásio Em termos de ataque Ele só contra a defesa Porque o próximo ginásio ele é Steel Elétrico Steel Elétrico Tá bom, deixa eu usar o Fly aqui a primeira vez Pra vocês verem Fly E agora eu posso voltar a qualquer centro Pokémon Que eu já tenha visitado No jogo, tá? Como vocês estão vendo Faltam poucas áreas pra gente explorar Eu vou voltar na primeira cidade do jogo Lá na minha cidade natal, mano Porque eu quero pegar o... Ah, não Esqueci que eu tenho que estar com o Togepi Pra pegar a Everstone Eu tenho que estar com o Togepi Na primeira... Na primeira slot do... De Pokémon Deixa eu conversar com o professor Pra ver se é isso mesmo Ah, veste, eu acho que o ovo... Ahn... Onde está o Pokémon? Ahn, tenho vontade de ver É, é isso mesmo Eu tenho que estar com o Togepi, mano Ah, que cura os Pokémons Não Eu preciso pegar o Togepi Pra mostrar pra ele Aí com o Togepi Eu consigo a Everstone Que não é um item lá Tão interessante assim, né? Mas é um itemzinho de graça aqui Tá, deixa eu clicar aqui no Fly Só em qualquer centro Pokémon Pode ser aqui do lado mesmo Eu só preciso... Só preciso pegar o Togepi Pronto, cidade de cereja Deixa eu entrar aqui no centro Pokémon Tchu-tchu-tchu-ru A ver se ligou o PC Vamos lá É... Deixar Pokémon Eu vou deixar o... Pode ser o Scyther mesmo? Ah, ele passa pra frente Nossa, que merda Agora eu vou retirar Cadê o Togepi? Vou pegar o Togepi Pronto, aí o Togepi Ele tem que dar na frente, tá? Deixa eu botar ele aqui na frente Pronto, e agora Usa o Fly Pra voltar lá na cidade Cidade Natal Voar Pronto, galera Agora voltamos aqui Deixa eu mostrar o Togepi pro Doutor E o nosso próximo destino É a cidade do... É de volta na cidade do... Ah... Encontrar a região onde eu tô Tal como contou o senhor Pokémon Pro telefone Pode ser um Pokémon lendário Isto é... Em qualquer caso Estou convencido De que vai acontecer algo Tá Pedra Eterna Everstone Que é uma pedra Que você equipa no Pokémon Pra ele nunca evoluir, tá? Beleza, beleza Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui, tá? Próximo vídeo Ah, sim Deixa eu voltar lá pra cidade Deixa eu ir lá pra cidade Na verdade Vou dar uma organizada No meu time aqui E... Galera, é o seguinte Próximo vídeo A gente vai Enfrentar o próximo ginásio, tá? Deixa eu ver aqui Golden Road não Ah, eu posso voltar em Golden Road Agora, né? Maravilha Cidade Oliva Essa aqui, né? Cidade Oliva Deixa eu voltar aqui Na cidade Oliva Próximo vídeo A gente vai É... Entregar o remédio Pra líder de ginásio E também já fazer o ginásio, tá? Deixa eu organizar meu time aqui Eu acho que eu vou dar uma treinada também Nos meus pokémons, né? Porque eu... A próxima líder de ginásio Ela tá um pouco mais forte também Seria interessante eu colocar Todo mundo nível 33 Inclusive o Slowpoke, tá? O Slowpoke Ele vai ser legal de treinar Aqui nessa cidade Oliva Porque na rota 40 Que é a rota ali da água Onde você usa o surf Só aparece Tentacu E... Tentacruel Então vai ser bom de treinar o Slowpoke, tá? Assim espero eu Mas enfim, né? Vamos ver Vamos ver como é que vai ser Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreve aí no canal Valeu e fui, galera Até mais